O Hospital Nossa Senhora das Neves conta com um moderno setor de hemodinâmica, atendendo urgências e exames eletivos, 7 dias por semana, 24 horas por dia. A hemodinâmica do Hospital Nossa Senhora das Neves permite tratamento de doenças de modo minimamente invasivo, nas áreas de cardiologia, neurologia, cirurgia vascular e radiologia intervencionista. O Centro de Diagnóstico e Imagem atende 24 horas com uma equipe de profissionais altamente qualificada e experiente no procedimento, prontos para oferecer agilidade, conforto e confiança na execução dos exames. Agende já seu exame e conte com a gente para cuidar bem de você. Hospital Nossa Senhora das Neves Responsável Técnico José Bonifácio, Médico Anestesista, CRM 003107 College of Education, CRM 003107